Gold Card TV, se você chegou nesse vídeo, é porque você quer saber se o Gold Card TV realmente funciona, quais canais que tem nele, como que faz para instalar, se tem que pagar mensalidade, se tem garantia, e o mais importante, se não é um golpe. Então fica aqui que eu vou te contar agora toda a verdade que você precisa saber sobre o Gold Card TV e vou te passar também dois alertas muito importantes ao longo deste vídeo. Para quem não sabe o que é o Gold Card TV, o Gold Card TV é um cartão virtual que te dá acesso a conteúdos de TV, de canais, de filmes e de séries. Ele conta com mais de 2 mil canais abertos e fechados e com mais de 40 mil filmes, séries, desenhos e esportes do mundo inteiro. Para quem gosta de esportes, o Gold Card TV te dá acesso ao Brasileirão, a Champions League, a NBA, a Fórmula 1 e a conteúdo de futebol ao vivo no mundo inteiro. Mas agora quem gosta mais de um conteúdo adulto, o Gold Card TV te oferece acesso a canais como da Playboy, da Sex Hot e acima de tudo é protegido com senha. Então ninguém consegue saber que você teve acesso a esses canais. E gente, a qualidade dos canais é em HD. Então se você tem aí ou já teve problemas com TV Box ou outros apps de streaming com os canais travando ou perdendo a qualidade, seja pela condição climática, por ter chovido muito ou pela oscilação da internet, tendo que chamar técnico toda hora para resolver o problema, saiba que isso não é normal. É um direito seu como consumidor de ter acesso aí com qualidade a todos os canais. E é por isso que o Gold Card TV ganhou essa fama e tem sido muito recomendado por todos. Porque ele tem aí esse acesso com qualidade e estabilidade a todos os canais. Ele traz também exclusividade e atualização semanal do que chega novo no mercado. Além de tudo, ele conta aí com um prazo de garantia de 7 dias. Você pode usar por 7 dias. E se você não gostar, você pode entrar em contato com o suporte, que eles te devolvem 100% do seu dinheiro. E você não tem que pagar mensalidade. Comprou uma vez, ele já é seu. Pronto, acabou. E quando você compra pelo Pix ou pelo cartão de crédito, o acesso chega de imediato pelo seu e-mail. Então, você consta ali com o apoio do suporte técnico. Caso você tenha dificuldade para fazer a instalação ou tiver alguma dúvida, você tem direito a fazer aí chamada de vídeo com o suporte técnico para ele estar aí auxiliando em todas essas questões. E o primeiro alerta que eu comentei no início do vídeo que eu queria fazer era exatamente sobre isso. Com essa fama aí do Gold Card TV, tem muitos golpistas falsificando o site oficial para roubar os nossos dados bancários, nossos dados pessoais, para que a gente não possa, né, que não consiga estar recebendo, de fato, o acesso aí ao Gold Card TV. Então, para você não cair em golpe, não cair em cilada, fazer uma compra segura, ter acesso aí ao suporte e à instalação do Gold Card TV com sucesso, eu estou deixando aqui abaixo da descrição o link do site oficial, que é o único lugar por meio que você vai receber o acesso ao Gold Card TV. E o segundo alerta que eu queria passar é que se você tem filhos, esposa, marido, o que for, o Gold Card TV, ele te dá um acesso simultâneo por vez. Se você, seu marido e seu filho quiser acessar todos juntos de uma vez em diferentes dispositivos, não tem como. Então, o recomendável seria você comprar o Gold Card de dois acessos ou três, porque aí instala no celular, no tablet do seu filho, na televisão, para o seu marido, alguma coisa assim, para que todos possam estar usando, né, cada um no seu acesso, sem brigas e podendo aí todos estar acessando juntos. Para usar o Gold Card TV, você pode estar em qualquer lugar do país, você só precisa de ter acesso à internet, para instalar ele, seja no seu celular, no computador, na televisão, no tablet do seu filho. E lembrando que você tem, né, os sete dias de garantia para usar o Gold Card TV e se não gostar, entrar em contato com o site oficial do suporte para ele estar reembolsando aí o valor que você investiu. E se você tiver mais alguma dúvida, pode deixar aqui abaixo dos comentários. Se você gostou do vídeo, curte aí, comenta e depois volta aqui e conta também a sua experiência.